A presidente afastada de Manocef prepara junto com o presidente Lula um documento para convencer os senadores a votar no final do mês a favor do governo, prometendo que vai convocar as eleições diretas. Isso será capaz de mudar o voto do senhor? O presidente não tem condições de convocar eleições. Não existe isso. Isso deveria ser passado por aqui e nem aqui a gente tem força. A Constituição não permite uma convocação de eleição em um momento extraordinário. Isso seria possível que eu e outros tentamos, se fosse feito um grande acordo na sua conta e que o Dilma quisesse, o Temer quisesse, o Supremo aceitasse e o Congresso também estivesse de acordo. Esse grande acordo passou do tempo. Então essa proposta da presidente, como o próprio presidente do PT disse recentemente, não vai servir para nada. O Senado não vai acreditar, porque sabe que não é possível, não tem um mecanismo, a não ser que ela traga alguma coisa que ninguém pensou aí. Salvo isso, não é possível. O senhor acha que essa proposta não vai ser capaz de convencer nem aquele grupo que defendeu a PEC das eleições diretas? Primeiro, eu quero dizer que a ideia é boa. E a verdade é a única saída que eu acho hoje, para que o Brasil entre em um clima de tranquilidade, a eleição de uma nova chapa. Mas não tem como, se não tem como, não vai convencer ninguém, a não ser os que já estão convencidos que nem precisariam disso. Eu não mamento muito, mas a presidente perdeu. Eu acho que o tempo era para ter sido um pouco tempo antes e o método era um grande acordo nacional. Como eu propus, jogou os senadores e acordou no ano passado. Ela vira o Congresso. era dizer que errou em 2014. Pediu o apoio de todos, fazer um grande novo governo, aberto para todos e propor essa ideia da convocação de eleições. Aí a gente teria tido o tempo de costurar um grande acordo nacional. Não perdeu a chance.